Todos os barracos aqui balançam quando enche isso aqui. Boa noite. A combinação chuva forte, maré alta tem como resultado o caos. A entrada de Santos ficou parada desde o final da tarde. Vou resgatar meu carro, por isso que eu tô indo a pé. Onde tá teu carro? Pura, no Sabuó. Pega pra dar a volta de carro aqui, por exemplo, você vê o pessoal fazendo a limpeza na casa, você vê todo mundo colocando os móveis pra fora. O pessoal aqui perde tudo, né? É triste demais. Então, eu acho que deveria ter mais investimento pela parte do governo e mais educação, sabe? Porque as pessoas jogam muito lixo no chão aqui também. Hoje nós estamos aqui em uma base de 4.300 pessoas que moram na comunidade. Antigamente, a avenida nossa Elifátil era alta. Do lado era Bananau, do outro lado era Bananau. Quando chovia, a água ia pro Bananau, quer dizer, o Bananau servia de bolsões. E não tem outra opção, não ser essa obra que eles tanto falam ainda. Nós vamos investir maciçamente em drenagens nesse trecho aqui. Hoje o recado que eu dou pra vocês é, existe um projeto, um projeto que tem começo, meio e final.